Eu estou em Itaqui, de maneira que por inferência, por ilação, por dedução, quem ganha no capítulo 7, sabe que tem alguns que eram lá na Silícia, e quem era? Salão de Tarso, que era um jovem, muito conhecedor, dado o judaísmo e da Torá, mas lá na hora que colocaram o esterno, o cinébio, para querer vencer, não conseguiram, de maneira tal que taparam o ouvido, viram o rosto dele, como o rosto de um anjo, e pegaram pétalas e prenderam, e Salva ainda dizia, eu vou pegar as bestas e quem vai penejar, a palavra diz, que esteve o cheiro do Espírito Santo, e o céu aberto, Jesus ficou em pé, e ele viu, o Senhor atrás, o maior aprendeu, e Jesus falou, E outra palavra, vem, vem, e o Senhor está cheio do Espírito Santo, e disse, faz porque resisti, não o Espírito Santo, e um homem cheio do Espírito Santo, perdoa, uma mulher cheia do Espírito Santo, perdoa, uma jovem cheia do Espírito Santo, perdoa, um jovem cheio do Espírito Santo, perdoa, mas o Senhor falou, Senhor, não lhes impute esse pecado.